O agricultor Orival Seman, de 67 anos, de poucas palavras e bem reservado, nunca entendeu muito bem porque o brasileiro só come arroz branco, agulhinha. Mesmo sem entender, ele investiu na safra. Sua propriedade fica localizada no município de Castanheiras, entre a linha 172 e 176, uma lavoura gigantesca, como conta seu genro. A nossa expectativa de plantio foi em 9 mil sacas, mas vai ultrapassar a expectativa. O agricultor investiu aqui em aproximadamente 60 alqueres de arroz, que gerou aproximadamente, em média, 15 empregos direto e indiretamente, algo que vai beneficiar tanto o agricultor quanto aqueles que estavam precisando de uma vaga de emprego. O agricultor plantou arroz nas suas terras com a intenção de corrigir a acidez do solo, para evitar prejuízo no crescimento da planta, principalmente em outras culturas como a soja. Além disso, contribui também para uma adubação mais eficiente. Porque a terra de primeiro ano, terra aberta, a gente não quis aventurar no soja. Então foi um plantio de arroz, ao próximo ano, agora em outubro, a gente planta soja e daí culturamente milho. E vai fazendo as safras assim, safra de inverno e verão. A colheita do arroz tem seu tempo certo e não pode passar, pois pode gerar grande prejuízo. O arroz colhido em Castanheiras segue para um armazém em outra cidade. Mas o preço pago pela saca de 60 quilos está em torno de R$ 36,00, o que não satisfaz o agricultor. Tudo que se imaginar de despesa você tem, você tem que, começa com abertura de terra, começa com preparo, tudo isso aí, eu acho que gasta mais do que fosse plantar soja. Só que nós não conseguimos se preparar para plantar soja, por isso foi plantado o arroz. Hoje, o arroz precisava remunerar mais, porque é uma cultura que tem um custo muito alto de implantação, muito manejo e exige uma maquinária diferenciada. O cuidado é bem maior. A chuva é o risco mais principal que tem, que você tem ponto, ele não é que nem soja que você colhe por saca, ele tem o ponto, tem a hora certa de colher, a hora certa de mandar para o armazém, você não pode perder. Os riscos de perder uma safra como essa é muito grande, como pontua o agricultor Nilton. E isso pode frustrar as expectativas de colher as 9 mil sacas de arroz. Esse arroz, no caso, ele tem mais uns 5, 6 dias de ponto bom para colher, passou daí você já começa a ter muita perda. A produção de arroz é de suma importância para alavancar a economia local, gerando dividendos sociais e empregos. O servidor público, o Wilson Sérgio da Silva, de 51 anos, está aproveitando a oportunidade para ganhar um extra com a colheita. Essa região nossa de castanheira aqui, de uns anos para cá, tem oferecido bastante oportunidade para esse tipo de serviço, de colheita, tanto no arroz como na soja, no milho, então é uma região que está progredindo muito. Para escoar sua produção, o agricultor contou com o apoio da Secretaria Municipal de Agricultura de Castanheiras. O objetivo é movimentar a roda da economia do município. A primeira vez nós fizemos com a patroa, fizemos uns 500 metros ali, abrindo o travessão aqui, e agora viemos com a caçamba, porque a estrada estava muito ruim, os caminhões não conseguiam sair, ele estava muito feio demais, nós ajudamos com a caçamba, fazendo o cascalamento da estrada. A primeira vez nós fizemos com a caçamba, e agora viemos com a caçamba, Legenda Adriana Zanotto